E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Júnior Baiano, seja muito bem-vindo ao meu canal. Gente, eu tô fazendo novidade pra vocês absurda, ó. Demais. O Free Fire liberou a skin Toca Imortal, pra você que não tem condição de botar diamante e tal, você pode experimentar ela a partir do dia 15 de junho, 15 desse mês. Você vai poder jogar com ela durante 3 dias, e durante esses 3 dias, se você usar essa skin, você vai poder ganhar voucher de diamante, ticket de diamante, ticket de arma, pode ganhar até diamante. Então eles estão fazendo uma surpresa maravilhosa. Não sei o que foi que deu na Garena, né, no Free Fire, pra poder fazer esse evento tão maravilhoso que vai disponibilizar as skins pra vocês. Eu vou tá botando aqui pra você, ó, a imagem vai aparecer aqui agora da skin, tá, que você vai receber. E logo depois aqui agora, outra imagem, que é mostrando que durante 3 dias você tem que fazer o login no dia 15 do 6, e... Esqueci. Na verdade, dia 15 do 6 é o dia principal do evento Redenção que tá acontecendo no Free Fire. Então, nesse dia 15 do 6, ele vai liberar a skin Toca Imortal, pra que você possa ganhar recompensa. Somente quando você estiver usando a skin Toca Imortal, você vai poder ganhar os prêmios. Então, lembrando que você vai ter que jogar ranqueado ou clássico, independente do modo que seja, pra poder receber os prêmios. Você tem que estar com a skin. Não esqueça disso. É muito importante que você esteja com a skin. E outra coisa muito importante também que eu não posso esquecer, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar pros seus amigos, porque tem muita gente que não sabe desse evento, tem muita gente que não tá por dentro das novidades. Então, aqui no canal você fica por dentro de tudo, beleza? É nóis, um abraço do Baiano, um beijo e até o próximo vídeo. E assim?